Música Estimular o interesse pela pesquisa e incentivar os jovens a desenvolver esses projetos com o método científico é um dos objetivos da 7ª PioTec, mostra de projetos de tecnologias e ciências do Colégio Marista Pio XII de Novo Hamburgo. A edição deste ano começou nesta terça-feira e segue até amanhã no ginásio de esportes da escola. Mais de 150 trabalhos de alunos dos ensinos fundamental e médio de diversas instituições de ensino participaram do evento. Olha, esse ano os trabalhos estão muito melhores, digamos assim, os alunos estão mais comprometidos, eles pesquisaram bastante, eles se comprometeram com a pesquisa propriamente dita, né? Esse ano a gente tem 173 trabalhos do Colégio Marista Pio XII, Então eu posso dizer assim que a feira está muito boa, eles estão participando, eles estão se empenhando para participar, então o objetivo da feira é sempre incutir e mostrar para eles quais são as habilidades que eles têm, né? Tanto é que eles podem escolher o trabalho, o assunto do trabalho deles, então mostrar as habilidades e colocar as competências em prática, e colocando em prática eles conseguem adquirir experiência. Nesta quarta, a partir das 6h30 da tarde, serão conhecidos os trabalhos classificados para a Mostra Tec, a Mostra Tec Júnior, a Febrace e a Mostra da Ubra.